Olá, criançada! Olá, papais e mamães que estão vivendo esse momento de quarentena, cada um na sua casa. Eu sou o Bibai Aranha, mas também sou conhecido como Tio Aranha e sou professor de Breaking. Talvez vocês não conheçam esse estilo de dança pelo nome, mas com certeza já virem em algum filme, em algum comercial de TV e até mesmo alguém dançando na rua. A dança Breaking faz parte da cultura Hip Hop, que é formada por quatro elementos, que são o DJ, o Graffiti, o MC e o Breaking. O Breaking, ela tem influências e características de outros estilos, como a capoeira e o sapateado. Então, todo mundo está preparado para experimentar um pouco da dança Breaking? Vamos lá! Vamos dar uma acordada no corpo agora. Vamos mexer aqui, olha! Aí, expulsa, para os lados. Vamos mexer o ombro, olha! Pronto! Na frente! Vamos virar o pescoço! Então, para o lado, para o outro. Vai virar o pescoço, tá? Pelo lado! Para o outro! Pelo outro! Pelo outro! Pelo outro! Pelo outro! Pelo outro! Pelo outro! Mais uma vez, um lado, para o outro, e agora ó, vamos colocar a mão lá atrás, lá atrás Mais uma vez para o outro lado, mais uma vez para o outro lado, mais uma vez para o outro E agora vamos lá na frente, só pode soltar a mão de cabeça Eita E aí ó, vamos esticar uma perna, vamos esticar outra Segura aí um pouquinho Isso, relaxa Só tem respiração Mexa os pés aqui ó, mexa os pés Mexa os dois, para o lado e para o outro Então vamos iniciar com o aquecimento, certo? Para podermos preparar nosso corpo E vamos precisar de uma vassoura Vamos posicionar a vassoura aqui No chão E vamos ficar ao lado dela, ok? E vamos fazer pulos alternados Primeira vez com os dois pés, ó Um, dois, três De novo Um, dois, três E agora a gente vai fazer com uma perna só Ó Um, dois, três E agora a gente vai aumentar o corpo da velocidade Com a pedra, mais rápido E aí vamos fazer, colocando a pedra na frente e voltando, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Vamos fazer o mesmo pulo, só que em direção diferente Então, com dois pés Um, dois, para frente e para trás Ok? Cinco, seis, sete e oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Um, dois, três, sete e oito Então, agora a gente vai pegar alguns livros, certo? Sei que todo mundo tem caro dos livros E vamos colocar nessa posição assim, enfileirado Um, um atrás do outro Dá um espaçozinho Para que a gente possa fazer o exercício Certo? Então a gente vai só fazer Vamos só andar no plano baixo Zigue-zague Ó E aí volta Certo? E agora a gente vai fazer de cortes Certo? Vamos lá Vem até o final Vem até o final e volta Certo? E agora a gente vai fazer Estima amarelinha, tá bom? Ó Onde tem os livros A gente começa com a perna E onde tem espaço A gente faz aberto Então no caso, ó Um Dois Três Quatro E Dois 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 Certo? E aí volta De novo De novo Agora a gente vai dar início A nossa sequência Certo? E aí vamos iniciar Com o top rocking O top rocking São os movimentos Que a gente faz em pé Os passos Que fazemos em pé Ó Então a gente vai fazer Ó Escorregou 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 Vamos fazer dois Para cada lado Certo? De novo Ó Um Dois Três Três E quatro Quando a gente fizer Quatro desses A gente vai fazer Para trás Um Dois E aí a gente volta Três E quatro E quatro Certo? De novo Ó Um Dois Três Quatro Para trás Cinco Seis Para frente Sete Sete E oito Depois Depois que a gente tiver Aqui atrás Que a gente fizer Para frente E para frente A gente vai fazer o seguinte Ó Pulou E pulou Certo? De novo Ó Temos aqui atrás Frente Frente Pulou E pulou E pulou Ok? Depois que a gente fizer o pulo Para um lado E para o outro A gente vai fazer o seguinte Em cima Em cima Em cima Ok? Vamos lá Relembrar de novo Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Para trás Cinco Seis Sete E oito E agora pulou Um Dois Três Quatro Cinco E seis Certo? E vamos parar aqui Numa pose A pose pode ser Do jeito que vocês quiserem Pode ser assim Pode ser assim Pode ser com a mão no queixo Vamos fazer com a música Certo? Vamos lá Cinco Seis Sete E oito Um Dois Três Quatro Para trás Cinco Seis Sete E oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo? De novo Vamos lá Cinco Seis Sete Um Dois Dois Três Quatro Seis Seis Sete Oito Atrás Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dois Ok? Todo mundo conseguiu? Então vamos Depois que a gente fizer aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito A gente vai girar Certo? E vai fazer Um Dois E três Certo? De novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Girou Um Dois E três Certo? Então vamos fazer a nossa primeira parte da coreografia Até a parte que a gente desce com os joelhos no chão Certo? Vamos lá Cinco Seis Sete E oito Um Dois Três Quatro Sete Vamos lá De novo Com a música Dois Então agora a gente vai começar, vamos iniciar o que chamamos de Flutework. Flutework significa trabalho com os pés, então são todos os passos que a gente vai fazer usando o chão, usando essa base mais baixa, tá certo? Então depois que a gente parar aqui no joelho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só colocar as duas mãos atrás para apoiar e na frente a pé, e aí a gente vai fazer o seguinte, tá aqui no 1, vamos só trocar, 2, 3, 4, certo? De novo, estamos aqui no joelho, colocou duas mãos atrás e foi para frente, e 1, e 2, e 3, e 4. Daqui a gente vai voltar e vai fazer praticamente o mesmo passo só aqui em cima, 1, 2, 3, 4, certo? Certo? Depois a gente vai fazer embaixo, como se fosse um gancho, uma perna fechando na outra, 1, 2, 3, e 4, certo? Quem conseguir, quem conseguir fazer com a mão só, no caso dessa forma assim, 1, 2, pode fazer também, tá certo? Mas quem não conseguir pode usar as duas mãos que fica melhor, então vamos lá, ó, estamos aqui no joelho, certo? Colocando as duas mãos atrás, e 1, 2, 3, 4, aí ó, 5, 6, 7, 8, e 1, e 2, e 3, e 4, ok? Então a gente vai fazer esses 3 footworks, depois que a gente tiver, depois da descida no joelho, então vamos lá, ó, lembrando que a gente gira e faz 1, 2, desceu, e aqui você já vai, ó, colocou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, e 4, ok? Todos preparados? . 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, E oito Um, dois, três, quatro, cinco Ok? Ok? Vamos lá de novo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, oito Depois que a gente fez aqui Um, dois, três, quatro A gente vai só fazer o seguinte Vai colocar o bumbum no chão Vamos girar E vamos subir assim Ok? De novo Fez aqui, um, dois, três, quatro Colocou o bumbum no chão E girou E subiu Certo? Depois que a gente subir A gente vai fazer o seguinte Caiu de pernas abertas Bateu duas palminhas Um, dois Girou Certo? O girou é dessa forma Vou mostrar de lado para vocês verem melhor Ó Aqui Você, ó Faz com que as suas costas Façam um ciclo no chão Ó Deitou E subiu Tá bom? Vai dar um tempo que botar um pouquinho de força aí Ó Vamos lá de novo Um Dois Três Quatro Bumbum no chão Girou Parou de frente Subiu Desceu com as pernas abertas E Gira E gira Ok? Depois que a gente gira Bate duas palmas Pá E pá Certo? E aí, ó Bateu palma Certo? Duas palmas Pode bater palma com força Aí a gente vai só escorregar, ó Dar o impulso para escorregar E aí a gente vai fazer o que chamamos de distance Que é uma pose Só que uma pose para finalizar Ó Então a nossa pose para finalizar vai ser o seguinte, ó Pá A nossa perna vai ficar estilo V A gente vai colocar essa aqui para trás Ó Quer dizer, pode ser a perna que você escolher colocar para trás Pode ser com essa Pode ser com essa Para a direita, para a esquerda Tá bom? Então a gente, ó Estamos aqui Bateu a palma Puxa as pernas Escorrega E abre Tá bem? Então vamos lá, ó Lembrando De novo Daqui do seu futebol Um Dois Três Quatro Bumbum no chão Girou Subiu Certo? Carrinho Foi Um Dois Puxou Escorregou Pá Tá bom? Então, ó Vou fazer agora da parte que a gente faz aqui, ó Pá, pá, pá Descendo o joelho E faz o futebol Tá bom? Só para a gente não esquecer Vamos lá Ó Tá aqui, né? Fez Um Dois Três Aí, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Bumbum no chão Girou Subiu Caiu Fez o círculo Bateu palma Puxou as pernas Escorri o corpo E abre Ok? Primeiro eu vou fazer Da parte que a gente gira Faz aqui Desce do joelho E vai direto para o ovo Vou fazer até a final E aí depois a gente faz Do início com a música Vou fazer essa parte com a música E aí depois a gente faz Do início com a música Tá bom? Vamos lá Ó Girou Um Pá Pá Um 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 De novo Para todo mundo ver Um pouco mais lento Um 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 Tá ok? Muito fácil, né? Então agora a gente vai fazer o top rock Até essa finalização do stance Tá bom? Fazer com música Vamos lá 5, 6, 7, 8 Ok? Tão simples, né? É o seguinte Depois que a gente fizer aqui Tiver aqui no stance Chamamos de stance Que é essa pose Certo? A gente vai só Vamos subir E vai fazer 1 2 E vamos fazer o freeze O que é o freeze? O freeze também é uma finalização Que é quando a gente chama de congelar Certo? E o freeze que a gente vai fazer é esse daqui Você vai vir É super fácil Então dá pra todo mundo fazer Colocar a cabeça no chão E levantar o pé Tá bom? Então levantar uma ou a outra Enfim, você que escolhe E aí também você pode Se você quiser se desafiar Você pode soltar uma mão Tipo assim Subiu E ó Solta a mão Ou solta a outra Tá certo? Então a gente vai fazer Esse freeze Então ó Fez aqui o stance Subimos E ó 1 2 Colocou a cabeça no chão E freeze Tá ok? Então agora eu vou fazer Com vocês Dessa parte do stance Tá bom? Então vamos lá Estamos aqui Certo? Escorregamos Tense Subimos 1 2 3 Freeze Fá Fá Tá certo? Super simples, né? De novo Ó Estamos aqui, certo? Subiu Escorregou Stance Veio 1 2 Freeze Ok? E aí depois do freeze Você pode parar aqui também Fazer o freeze Aí é de acordo com vocês É da forma que eu disse É Liberdade, tá certo? A melhor forma que vocês quiserem se expressar Vocês podem fazer isso Tá bom? É isso pessoal Espero que todo mundo tenha gostado da aula Que tenha aproveitado o máximo Que todo mundo tenha se divertido Que esteja feliz em conhecer um pouco mais dessa dança E espero que todo mundo continue fazendo Continue se mexendo em casa Porque isso é muito importante pra todos nós É Eu queria deixar um recado Dizendo que é pra todo mundo se cuidar Contra o coronavírus Tá certo? Lavem as mãos Usem álcool em gel E não esqueça Não saiam de casa Isso é muito importante pra todo mundo Tá bem? Se cuidem E Sinta um abraço Tchau